Olá pessoal, bora resolver mais uma questão, ou seja, a segunda questão feita pelo Instituto Mais, que é uma banca daqui de São Paulo. Ela tem feito alguns concursos, muita gente pediu, e aí eu vou resolver algumas provas para te ajudar a estudar matemática e raciocínio lógico, porque essa matéria, a base, é igual para todo mundo, ou seja, se você estudou matemática e raciocínio lógico de uma forma tranquila, aprendeu de uma vez por todas comigo, tenho certeza que as outras bancas agora é só uma questão de você adaptar os enunciados, que é isso que diferencia uma banca de outra. Às vezes uma banca tem um enunciado mais elaborado, às vezes outra banca é mais simples, basta que você interprete isso e depois faça as contas, porque as continhas não tem como mudar, fechou? O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas, que tem muito conteúdo legal. Inscreva-se aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão, como as lives, você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo para você acompanhar e acompanhar nessa quarentena estudando comigo. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo. Foi! E aí, conseguiu resolver mais uma questão de geometria? Olha aí, apareceu até um ângulo, não tenha medo dessas questões, você vai ver que elas são bem tranquilas. Alguns conceitos que estão escondidos e a gente vai resolver essa questão, por incrível que pareça, apesar de ser geometria, por regra de três. Acredite se quiser. Então bora comigo para você ver que ela é facinha. Tem a questão do Instituto Mais de 2018, considere a figura abaixo. Então vem aqui, tem essa figura aqui, que é um círculo, a gente tem esse C que mostra o centro aqui, tem esse ângulo de 60 graus que mostra esse setor circular, tipo uma fatia de pizza, e para quem está com fome e lembrar de pizza nessa hora é sacanagem, mas está aqui, uma fatia de pizza que tem 60 graus aqui, beleza. E ler o enunciado, porque a gente apenas analisou a figura antes de ler o enunciado, então vem aqui. Assumindo-se π igual a 3, para quem viu a primeira questão, viu que aqui ele também assumiu π igual a 3, então a gente vai ter que fazer umas continhas aí. Se a área do setor circular de centro C destacado na figura é igual a 3,125 milímetros quadrados, a medida do raio do círculo em milímetros pode ser expressa por meio da fração irredutível, cujo numerador é um número múltiplo de pan. O que acontece? Você terminou de ler o enunciado e falou, nossa, quanto dado que eu preciso anotar. Exatamente, esse é o primeiro passo. Primeiro entenda o enunciado, depois você vai construindo o raciocínio, por último são as contas. Então bora resolver. Vamos separar o enunciado aqui, para depois o que sobrar a gente faz as contas. Vamos ver o enunciado o que a gente tem. Assumindo-se π igual a 3, já anota isso que é importante, o π valendo 3. Se a área do setor circular de centro C destacado na figura é igual a 3,125 milímetros quadrados, então a área disso aqui é igual a 3,125 milímetros quadrados, a medida do raio do círculo em milímetros, ele quer isso, é a pergunta do problema, pode ser expressa por meio da fração irredutível. Então o raio vai ser uma fração irredutível. Fração é uma divisão cujo numerador é um número múltiplo de, então temos o numerador, o cara de cima, e o denominador, que é o cara de baixo. E ele quer o numerador, ele quer quanto vale esse cara de cima, e ainda por cima ele quer saber qual é o múltiplo dele, múltiplo de quanto. Essa é a pergunta do problema. A gente tem π, a gente tem a área, a gente tem o raio, a gente não pode esquecer que também temos aqui, que isso aqui vale 60 graus, esse setor circular. Quanto vale toda a circunferência? A circunferência vale 360 graus. E toda a circunferência valendo 360 graus, a gente também tem a área de toda a circunferência. A área de toda a circunferência, vou colocar assim, a área da circunferência é π vezes r², é um conceito que você teria que saber na prova, senão você não ia conseguir resolver. O que você está percebendo? Que tem que ter alguns conceitos para levar para a prova. E aí, se você está com dúvida nessa parte de geometria, dá uma olhada nesse curso de matemática que tem tudo isso daqui, pode te ajudar bastante. Agora, vamos resolver, que eu já falei da área, já falei do setor circular, e eu falei que ia resolver por regra de 3. Como? Bora lá. Nós temos aqui que esse 360 graus vale πr². Então, a área, vou colocar assim, o ângulo e a área. Vamos começar com o que o exercício deu. O ângulo de 60 graus tem a área de 3,125. Então, vamos anotar. O ângulo de 60 graus tem a área, vou colocar o ângulo em, para não colocar a bolinha aqui, tem a área de 3,125 milímetros quadrados. E o ângulo de 360 graus tem a área de π vezes r². A gente está de olho nesse r, para no final a gente ver o numerador e denominador e ver qual é o múltiplo, mas antes vamos descobrir o r. Por quê? A gente tem o π, que vale 3. A única incógnita aqui vai ser a letra r. Então, bora lá ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, descobrindo a referência. A referência é a nossa área. Então, está aqui. Quanto maior a área, maior vai ser o ângulo. Sem problema. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra vai aumentar também. Agora, é só fazer isso, fazer as continhas, certo? Tem isso tudo lá no curso. Dá uma olhada aqui comigo. Referência. Então, é só copiar a referência na mesma direção dessa outra aqui, do ângulo aqui, porque as duas são diretamente proporcionais. Então, vai ficar 3,125 dividido por πr² igual 60 dividido por 360. Bom, agora a gente tem que fazer as continhas, mas antes vamos tentar eliminar esses zeros, dar uma simplificada aqui para ajudar a gente. Então, vamos aqui. Esse zero vai embora com esse zero. Esse 6 dá para simplificar com esse 36. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1. 36 dividido por 6 vai dar 6. Vamos copiar para ver o que sobrou. Então, vai ficar 3,125 dividido por π. Já vamos substituir o valor de π, que vale 3. 3r² igual a 1 sexto, que foi o que sobrou. Vamos multiplicar em cruz, vamos multiplicar cruzado, porque isso aqui é uma igualdade de frações. Então, vai ficar 3r² vezes 1, que é 3r², igual a 3,125. Então, ficou... Eu só vou indicar a conta aqui. Por quê? Quanto mais a gente simplificar nessas continhas, menos contas a gente vai fazer. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar r² igual a 6 vezes 3,125, dividido por 3. E aí, se você já observou, a gente pode cortar esse 6 e esse 3. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. 3 dividido por 3 vai dar 1. Sobrou aí. Vamos anotar o que veio para a gente. Então, vai ficar r² igual a 2 vezes esse número. 2 vezes 3,125, dividido por 1. Eu não vou nem escrever. Então, vou passar lá para cima. r² é igual a 2 vezes 3,125, vai dar 6,250. 6,250. Esse quadrado aqui vai passar como forma de raiz quadrada. Então, vai ficar r igual a raiz quadrada desse cara, de 6,250. Não fica preocupado, porque isso aqui a gente consegue resolver. É só lembrar como que a gente chega nesse valor de 6,250. É só lembrar da fração que gerou isso aqui, que é a fração geratriz. Uma matéria de matemática básica também. 6,250. A gente copia o número sem a vírgula. 6,250. Conta quantas casas tem depois a vírgula. Então, 1, 2, 3. Coloca 3 zeros e 1 na frente, porque esse número está inteirinho. Se fosse uma disma, é outro raciocínio. Então, ficou 6,250 dividido por 1.000, que dá 6,250. Bom, a gente consegue cortar esses zeros aqui. Então, vamos cortar, porque eu disse para você que quanto mais a gente simplificar nessas questões, menos contas a gente vai fazer. Então, corta esse zero com esse zero. Sobrou para a gente r igual a 625 dividido por 100 raiz quadrada disso tudo aí. Bom, mas você pode estar se perguntando como é que a gente vai tirar a raiz quadrada desse número. Tem uma propriedade da raiz que você pode dividir. Esse número é uma raiz quadrada independente e esse número é uma raiz quadrada independente. Vou escrever aqui do lado. Então, vai ficar raiz de 625 dividido por raiz de 100. Aí, a gente consegue resolver. Então, a raiz de 625 é 25, raiz de 100 é 10. E a gente chegou no valor do raio como uma fração, como a gente estava querendo. Então, o raio vale 25 sobre 10. E agora, a gente tem que observar qual foi a pergunta do problema. Ele está dizendo qual é o múltiplo que o numerador é de qual múltiplo que ele é. Então, o numerador que é 25, ele é múltiplo de 5. E o 5 está na alternativa C. Então, o que aconteceu? Você, depois que percebeu aqui, fez o enunciado, separou todos os dados, começou a fazer contas. E aí, o que você teve que lembrar? De conceito de raiz quadrada, conceitos de matemática básica, conceito de geometria, que é muito importante. Se você se enroscou em algum lugar, volta, o vídeo vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Agora, se se enroscar, dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que tem um curso de matemática que pode ser muito bom para você, te ajudar a sair dessas enrascadas. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!